Pra quem não sabe, explica. É o seguinte, eu tenho às vezes umas piadas que eu quero contar, mas eu não posso contar. Aí eu fingo que é o sarro que contou, aí cancela o sarro, é muito bom isso. Você marca ele ainda. Eu marco, olha que absurdo que esse imbecil fez. Aí o cara quando ele quer cancelar, ele fala, mas o Maurício tá criticando, então eu não cancelo. A melhor forma de você botar uma piada na rede social é você criticando a própria piada que você tá criando. Não, essa semana... Ele colocou um print. Cara, não, não, eu vou falar, primeiro eu quero falar disso, porque assim, o cara é um fenômeno. Quando você vai por ódio, você critica alguma coisa, o cara ele reposta. Então, por exemplo, eu quero às vezes contar uma piada e eu falo assim, eu sou contra esse tipo de humor aqui. Aí eu posto meme. Compartilhe se você também é contra, aí a galera compartilha. Porque o cara vai falar, não vou criticar. Ele tá compactuando com uma coisa que o Twitter faz. Aí quando eu tenho umas ideias meio erradas, eu falo assim, não vai ser eu, vai ser o sarro. Aí o que aconteceu essa semana? Essa semana eu acordo, meu Twitter tá lá, você tem mil notificações. Aí eu olho... Deu dois milhão e meio. Eu falei, mano, como assim, eu não postei nada. Aí eu olho uma galera babaca, fascista, aí o caralho, eu falei, mano, não é possível, mano. Não, na boa. Não é possível que acharam meus clientes que me filhos. Aí eu vejo o R.T. do Meirelles assim. É, o futebol feminino é feito de manhã pra dar tempo das mulheres fazerem o almoço. Escroto que ele falou. Nada, meu piado, escroto. É escroto. Não tem se imprinte ainda. Aí, aí... Dá um desespero, né, mano? Guarda, o coração já palpita. Imagina, tem o patrocinador e tal, né? Filha pra criar. Aí, beleza, aí eu já fiquei desesperado, mano. Comecei a mandar... Aí começou a pipocar meu WhatsApp, mano. Uma galera, parabéns, piada boa. Finalmente você teve coragem de fazer uma... Mano, eu tô triste porque... Eu teve um cara que você falou. Finalmente uma piada boa do Sarro. As que eu faço não são boas. Mas não era a minha, não. Foi tua. Eu anotei aqui várias piadas que o Sarro escreveu. Vamos lá. Desculpa. Eu acho que o Twitter devia cancelar essa daqui que ele falou. Os únicos horários que tinha ainda lugar pra ver Barbie no cinema era antes da janta, porque era a hora que as mulheres estavam cozinhando. Você é escroto pra caralho. Não falei. Você falou. Falou e apagou. Não falei. E essa daqui que ele escreveu aqui, ó. Por que não existe flor preta? Não, 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 não. Aí, 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 não, não, não. Tá bom. Sabe o que eu acho? Ele é um escroto, cara. Ele marca o Felipe Neto. Estamos aqui assistindo a seleção. Cadê você, cara? Não, pera aí, pera aí. Ele mandou pra mim. O Brasil perdeu pra França porque elas não sabem lidar porque o time da França tem muito volante. Não, não.